Você me disse que pra ser bom brasileiro, tem que ir ao estrangeiro para ter o que contar. Você me disse que conhece a Alemanha, transa a Itália até a Espanha, que nasceu pra viajar. Eu só conheço o meu Brasil, sou patriota, porém não me julgo idiota por desse jeito pensar. Por isso agora prepare sua defesa, me responda com clareza o que vou lhe perguntar. Você já viu os Pantanais de Mato Grosso, se não viu fazer seu moço, para ter o que falar. Você conhece a verdadeira maras filha, que tem por nome Brasília, nossa bela capitão. Você já sabe que o jangadeiro do norte, dança com seus braços fortes, sua jangada ao mar. Quero que saibas que o meu Brasil querido, sorrindo tem recebido. Gente de todo lugar, fique sabendo que a Virgem Aparecida, nossa Eterna Mãe querida, vive nos abençoar. Tem muita gente chutando pra onde come, querendo manchar o nome do meu torrão verdadeiro. Seu atrevido, caliente, silme e sangue, em minhas veias, colo e sangue, e do abulcro brasileiro. Aqui nós temos liberdade todo dia, porque a democracia domina a minha nação. Aqui se ouve, onde quer que você esteja, melhor que a sertaneja, natural do meu sertão. Temos sambista e futebol em nossa praça, mostrando que a minha raça é destemida e varonil. Quero cantar, quero gritar eternamente, viva, viva para sempre, minha pátria, meu Brasil.